Estar disputando uma semifinal de liga de novo, cara, é muita coisa. É um jogo grande, né? Um jogo que poderia, como foi contra o Corinthians, pode ser uma final de liga também contra o Magnus. Se trata de um clássico, um jogo muito importante. Uma semifinal de liga é um momento muito importante na história do clube e também na história dos atletas que estão participando disso, né? Assim, eu e o Leco devem estar nessas brigas aí desde 2007, né? Então a gente está falando 12 anos aí, cara. Você sente tudo e não tem problema você sentir. Sentir medo, sentir ansiedade, sentir esse negócio daquela ansiedade, de nervosismo. Lógico que no jogo eu vou brigar com ele, a gente vai trombar, a gente vai dividir, um vai xingar o outro, vai acabar o jogo, a gente vai se abraçar, é aquela coisa do jogo. E o Jack Futsal agora está sendo muito abraçado pela cidade, né? De alguns anos para cá, a cidade abraçou o projeto do Futsal, isso é muito legal, cara, vê o ginásio lotado. Amanhã isso aqui vai estar baltado, vai estar saindo fumaça pelas portas. E nos playoffs a gente sabe que aqui vira um caldeirão, né? A gente sabe que aqui é a nossa casa, a gente é muito forte aqui dentro. Eu costumo falar que aqui é um dos ginásios mais difíceis para se jogar, sendo o adversário do Joinville, né? Mas sabemos que passa por hoje, mas não define hoje, né? Tem um jogo de volta em Sorocaba. Quando o Joinville foi lá e postou, pô, 5 horas, vendeu 1.500 ingressos. Cara, eu fui lá e bati palma, pô, legal, pô, cara. Eu bati isso do Joinville e queria me matar, cara. Pô, você é folgado, filho, eu sou folgado, cara, isso é bom pra caramba, cara. Eu tô na adrenalina pra esse jogo, quero estar lá naquele ginásio. A nossa família, todo mundo está envolvido, esperando esse momento. Todo mundo vai parar pra ver essa grande semifinal, hein?